A transformação foi impactante. Eu cheguei ao auge dos 171 quilos e hoje estou com 93. Pauliane Alves de Almeida, influencer digital, tinha obesidade mórbida e corria risco de morte. Tinha muitas comorbidades, problema de saúde, coração aumentando de tamanho porque o meu peso estava comprimindo ele, né? Pré-diabetes, apneia do sono gravíssima, corria risco de morrer dormindo, colesterol alto, infinidade de comorbidades, muita coisa mesmo. Passava a maioria do meu tempo deitada numa cama porque eu não conseguia ficar em pé muito tempo, não conseguia andar muito tempo, até para conversar eu ficava ofegante. Em julho de 2022, ela fez uma cirurgia bariátrica e mudou completamente a sua rotina alimentar e física. O start aconteceu num dia que eu estava fazendo uma coisa tão comum que todo mundo faz, que era uma necessidade fisiológica e eu não conseguia me limpar. Meu braço não alcançava e aí naquele momento eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa por mim. Depois de todo esse processo, Pauliane fez um vídeo, postou nas redes sociais e viralizou. Ela ganhou seguidores e até uma nova profissão. O vídeo meu bateu 50 milhões de visualizações e aí eu pensei, pronto, vou viver de internet. O simples ato de subir na balança e olhar para esse painel pode ser torturante para muita gente. Não se sentir satisfeito com o peso ou com a própria aparência é um comportamento normal, mas o que preocupa a sociedade médica é o que as pessoas fazem para mudar isso. De acordo com uma pesquisa da Real Time Big Data, 70% dos brasileiros que utilizam medicamentos para emagrecer fazem isso sem qualquer acompanhamento profissional. A gente tem que avaliar se esse paciente não tem, por exemplo, uma hipertensão descompensada, uma doença cardiovascular que vai impedir o uso de algumas medicações. Então, o que mais preocupa é em relação ao paciente fazer uso indiscriminado, sem entender se ele precisa daquela medicação, se ela vai ser a medicação ideal, boa para a situação dele, porque perda de peso é um mundo, né? Então, a gente tem cada caso muito diferente do outro, com indicação de medicações particulares para cada paciente, e sobre a questão de ele usar tendo alguma contraindicação, que se ele usar sozinho ele não vai saber. Essa semana, a cantora Mayara, que faz dupla com Maraíza, causou alvoroço nas redes sociais ao publicar essa foto. Muitos internautas comentaram, tá linda, beleza, surreal. Outros criticaram, emagreceu muito, tá muito magra, não precisava tanto, escreveu uma mulher. Teve fã que saiu em defesa dela, se tá gorda o povo critica, se tá magra o povo critica. Outra perguntou, gente, vocês sabem que dieta ela tá fazendo? E até questionaram se ela estava tomando remédios para emagrecer. Bom, a própria Mayara se manifestou sobre o assunto e relembrou a trajetória de vida dela lutando contra o sobrepeso, inclusive com procedimentos cirúrgicos, como a bariátrica e uma lipoaspiração. Desde criança, o meu índice de gordura é alto, algumas vezes a minha diabetes é alta e tal. E para quem não sabe, no ápice da minha carreira, assim, quando eu estourei, quando deu aquele boom, assim, hoje eu tô, hoje eu tô, não sei quanto que eu devo estar, mas devo estar com 47 quilos, não sei, mais ou menos isso. Mas eu já cheguei a pesar 85 quilos. A cantora disse que não está doente e que tem focado em alimentação saudável e treino na academia. Para a endocrinologista, esses são passos importantes para ter saúde. A questão de perda de peso, ela envolve toda a vida do indivíduo, né? Então, é o que a gente hoje fala muito em mudança do estilo de vida. Mudança do estilo de vida, ela vai se basear em todos os pilares da saúde. Então, um sono adequado, uma ingesta hídrica de água adequada, uma dieta que a gente preza mais pela questão da reeducação alimentar. Então, melhorar os hábitos alimentares daquele paciente, de preferência com acompanhamento também nutricional, para que as quantidades sejam todas adequadas para o peso, para a altura, para os hábitos daquele paciente.